Eu acho que vou precisar de um replicador do... Ah, deixei até a base aberta aí Tem replicador ali, mas é o replicador normal, vamos lá Autocrafter, como é que a gente faz? Não é aqui Isso aqui Vou liberar, pronto Autocrafter, como é que não? Então é no fabricador, replicador Replicador aqui Tá, tá ligando Fabricando Pronto Vou dar um... Polímeros Precisa... beleza Não veio Salvou? Salvou Pra cá Acho que a bancada tem que ter um fabricador Bancada Bancada S Bancada Bancada Calma Bancada Mez Eu vou produzir Um Tá... primeiro o ato... vamos botar esse... Ele é picador bem no meio aqui, vamos fazer o Warpcrafter já Pronto Queria pequenininho Vou botar de frente aqui Autocrafter aqui Pronto Show Desligar Pronto Já temos Autocrafter Pronto Vou parar aqui um pouquinho Eu quero fazer A Bancada Não Assim Mas A bancada Não Seja Não Fez o boss ontem Ribeirão Pra Nós Não Fez a que eu queria Que feira adaptagem S mais Essa Essa aqui Preciso Da que eu peguei Preciso da S mais A smith Tanto Tanto de uma quanto de outra Essa aqui Preciso de uma E Preciso da outra Redondinha Aqui Quer dizer Que eu preciso de um replicadorzinho desse Eu acho que externo também Só pra fazer umas coisinhas E Replicador Vou fazer mais uma desse aqui Só pra garantir Ah Pô Não Tá Então Vamos botar um Autocrafter Que daí a gente começa a fabricar muito mais rápido essas coisas Ah Tinha um aqui Tá bom Vou botar o Autocrafter do lado aqui Pronto Tá A gente bota As bancadas Dentro dele Pronto E Agora Select Laura A Falta o fabricator Fecha Tá Será que eu vou fazer o fabricator Não dá pra fazer aqui Este E Ah, bancada, smart, pronto. Decimares. Hum, 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 hum. Hum, aqui, só daqui, três decimares. Hum, cinco segundos. Pronto, feito. Deixa eu ver, tem todos aqui. Vamos pegar obsidia e obsidia em cima. E jogando a fabricação polímeros que a gente precisa. Então, selecção, fabricador, selecção, polímero, aqui. Era para fabricar, né? Aí, feito. Sete cabelo. Tchau. 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 Tchau.